Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim trazer curiosidades sobre o filme A Forma da Água, do Guilherme Del Toro. E vejam esse vídeo até o final, porque eu ia trazer 10 curiosidades, mas eu resolvi trazer uma curiosidade extra, ok? E antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que votou para que esse fosse o próximo vídeo lá no Twitter. Ajuda muito a interação de vocês, ok? Então, vamos para o vídeo. Bom, o filme seria em preto e branco, ele teria uma versão em preto e branco, só que a Fox foi e ofereceu um pouco mais de dinheiro, um pouco não, ofereceu muito mais dinheiro para o Del Toro fazer um filme colorido. Então, foi isso que aconteceu e o filme que a gente tem hoje é um filme colorido e as cores são lindas. Ao ganhar o Globo de Ouro de Melhor Direção, o Guilherme Del Toro estourou no tempo, que acontece com muitas pessoas. E pediu para a orquestra parar de tocar e a orquestra atendeu, eles diminuíram a música e o Guilherme conseguiu terminar o seu discurso. Veja que legal! A Forma da Água é o filme que teve mais indicações no BAFTA 2018 com 12 e no Oscar com 13 indicações. O filme presta homenagens a diversos outros filmes, como E.T., O Jovem Frankenstein, Frankenstein, Os Sapatinhos Vermelhos e alguns outros filmes da Era de Ouro de Hollywood. Inclusive, eu falei bem pouco sobre Era de Ouro aqui no canal, quando eu fiz a crítica de Ave César. Se vocês quiserem vídeos sobre a Era de Ouro, eu vou deixar uma enquete aí em cima, não deixa de votar, tá? E pode colocar nos comentários também. O filme se passa no ano de 1962, só que ele pode se passar também em uma parte do ano de 1963, porque uma personagem no meio do filme diz que a Batalha de Poussin foi há 13 anos e a Batalha de Poussin foi em 1950. Então deve ter uma parte do filme que se passa em 1963. O Michael Stuber, o ator que faz o pesquisador, né? Que tá ali observando a criatura e que, enfim, tem relações com a KGB, ele também está em dois outros filmes dessa temporada. Em Call Me By Your Name, que ele faz o Mr. Perlman, que é o pai do Hélio, protagonista do filme. E em The Post, ele faz um jornalista do The New York Times. E, enfim, ele tá maravilhoso nos dois filmes e em A Forma da Água. Vale a pena ver a interpretação dele nos três filmes. No início das cenas de A Forma da Água, não existem momentos estáticos. A maioria dos cortes dão em uma cena com o personagem se movimentando, o que faz com que o espectador entre na cena junto com o personagem. Muitos cortes escondidos no filme ou transições de cena têm relação com o movimento da água, têm relação com a água. Isso é muito interessante. A referência da água está no filme em tudo. O filme foi filmado em Toronto, no Canadá. E eles usaram nas filmagens locações práticas, fugindo dos estúdios convencionais. Enquanto escreviam o filme, o Guilherme Del Toro e a Vanessa Taylor, que é a colaboradora, né? Ela co-escreveu o roteiro com ele. Eles não se falaram. Eles só trocaram e-mails. E a décima primeira curiosidade, uma curiosidade meio esquisita, é que o diretor Jean-Pierre Genet, que dirigiu o filme Amélie Poulin, ele acusou o Del Toro de plagiar uma cena do filme dele, Delica Pessing, e, numa forma da água, é a cena onde a personagem principal, a personagem da Sally Hawkins, ela está sentada no sofá, na casa do vizinho dela, e eles dois meio que dançam sentados no sofá, mexendo os pezinhos. E aí, o diretor diz que o Del Toro é muito competente, que ele não precisava plagiar, sem dar créditos, não é mesmo o filme dos outros. O Del Toro diz que, em momento algum, ele usou o filme Delicatesse como uma referência. Enfim, ficou dito pelo não dito, e é isso. Se você sabe mais curiosidades sobre a forma da água, comenta aí embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo que ajuda muito no crescimento. E não esquece de me seguir nas redes sociais, ok? Até amanhã. Tchau!